É uma cápsula e a gente vai falar agora da decisão do governo argentino de entrar em greve por motivo político. Olha que coisa. O governo de esquerda na Argentina tomou posse em 2019, cheio de promessas e coisa e tal, e não conseguiu realizar nada. Ao contrário, destruiu completamente a economia do país, só jogou a Argentina mais para o buraco. No entanto, agora que está ameaçado de perder a eleição, o que o governo está fazendo? Greve. Estão anunciando uma greve, é uma greve simbólica de algumas horas e coisa e tal, como protesto. Por quê? Porque o povo quer votar no Milley. É isso mesmo. E eles têm razão em ficar preocupados com isso, porque o Milley até aqui está ganhando com muita folga. Olha só. Nesse momento, nessa última pesquisa que foi feita lá, ele está com 42% dos votos. Em segundo lugar aparece o Sérgio Massa, que é o do governo. Em segundo lugar, a Patricia Bullrich, que é a do Juntos por El Cambio, do partido do Macri, está em terceiro lugar. Ou seja, com essa configuração aqui, o Milley leva no primeiro turno. Enfim, o pessoal na Argentina, o pessoal do governo argentino, está apavorado com isso. E sabe por que eles estão apavorados com isso? Porque eles sabem que o Milley vai precisar diminuir o tamanho do Estado. O Estado vai vir com tudo contra o Milley. Mas não tem muito o que eles possam fazer, porque o Sérgio Massa, o partido peronista, quebrou tanto a economia da Argentina, o Alberto Fernandes fez tanta merda, que está acima de solução. E eu digo mais para vocês. Isso daqui é o Brasil em 2026. É o que a gente vai ver aqui no Brasil também em 2026. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema ainda para poder acreditar as pessoas. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a inflação na Argentina está descontrolada. Já está descontrolada há bastante tempo. O Alberto Fernandes tentou um monte de jogadas heterodoxas, malucas, para tentar contornar a inflação. Menos a única medida que realmente funciona, que é diminuir o tamanho do Estado para o governo parar de imprimir tanto dinheiro e assim não ter a inflação. Porque a inflação, vocês sabem, o nome já diz isso, inflação não é o mesmo que aumento de preços. Inflação monetária, inflação da base monetária, é justamente quando o governo imprime dinheiro. Isso causa aumento de preços. O pessoal gosta de disfarçar esse negócio, de dizer que inflação é o mesmo que aumento de preços? Porque o pessoal gosta quando o governo imprime dinheiro, né? Dá mais dinheiro para todo mundo, só que depois causa inflação. Então ficam nessa brincadeirinha, principalmente jornais da mídia tradicional, você sempre vai ver eles usando inflação como sinônimo de aumento de preços. Não é a mesma coisa. Inflação é quando o governo imprime dinheiro. É o nome. Inflação da base monetária. Aumento de preços é outra coisa. Pode acontecer por vários motivos. Um dos motivos é em decorrência justamente da inflação da base monetária. Aumento de preços pode acontecer por quebra de safra, pode acontecer por geada, ventania, pode acontecer por um monte de motivos. Você tem falta de menos oferta de um determinado produto, então como você tem a mesma demanda e menos oferta, o preço sobe. Pode acontecer por isso. Mas tipicamente, quando você tem aumento de preços de forma ampla em toda a sociedade, a causa é uma só. É o governo imprimindo dinheiro e gerando a inflação da base monetária. Enfim, o governo a gente não tem esse problema. A gente sabe. É um problema que o Lula está perseguindo aqui no Brasil. O Lula quer imprimir mais dinheiro para ajudar para os amiguinhos, para dar para os coleguinhas, para ajudar os outros socialistas da América Latina, para ajudar a pelegada auxiliar dos petistas que está ficando sem dinheiro. Então todo mundo quer uma tetinha para mamar no governo. O Lula quer muito isso, quer muito mesmo imprimir dinheiro. Infelizmente, tem gente aí na mídia tradicional e na isentosfera que quer a mesma coisa. E isso é preocupante porque esse tipo de problema que a gente está vendo com a Argentina pode acontecer com o Brasil mais adiante, de ter uma inflação explosiva de 100% ao ano. Está longe ainda. Não estamos perto disso daí. O Brasil, bem ou mal, foi mais bem administrado durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, de forma que a gente está relativamente equilibrado nessa história. Mas não custa muita coisa não. Para sair para a inflação explosiva não leva muito tempo. Mas enfim, o que aconteceu? O governo percebeu que vai perder a eleição. Está aqui as pesquisas de opinião agora. A eleição é só em outubro, mas a gente já está em setembro, meu amigo. Outubro é mês que vem. 22 de outubro é o primeiro turno lá na Argentina. Ou seja, o governo tem um mês e meio para mudar esse quadro aqui, que não parece fácil de mudar, não. Enfim, as últimas pesquisas dão aqui 42% para o Milley, 26% para o Sérgio Massa e 22% para a Patrícia Bullrich. A Patrícia Bullrich é do partido do Macri, do Runtos por El Câmbio. Sérgio Massa é do partido do Alberto Fernandes, e a mesma esquerda latino-americana, amiguinho do Lula, a mesma história do pessoal lá do Alberto Fernandes da esquerda. E o Javier Milley é o anarco-capitalista. Está todo mundo falando dele lá na Argentina. E não só na Argentina, no mundo todo. Ele fez essa entrevista aqui com o Tucker Carlson. Tucker Carlson entrevistou várias pessoas. Fez uma entrevista com o Donald Trump, que teve mais de 200 milhões de visualizações. Essa entrevista dele com o Javier Milley está aqui. 3,363 milhões de visualizações. É o vídeo mais visto da história do Twitter. Tudo bem que você pode ver que o Twitter só recentemente começou a ter vídeos. Inclusive o Tucker Carlson é quem está impulsionando esse tipo de coisa. Mas uma quantidade absurda de vídeos, visualizações. Muita visualização mesmo no Twitter para essa entrevista do Milley. Ou seja, isso está projetando não apenas o Milley para o resto do mundo, como também o anarco-capitalismo. O Milley se declara libertário anarco-capitalista. Qual é o medo do governo argentino? O medo do governo argentino é que a principal proposta do Milley para a questão da economia é a dolarização da economia. Ou seja, abandonar a moeda local e passar a usar o dólar. Isso não é nenhuma novidade. Na América Latina tem vários países que já fizeram isso. Equador, por exemplo, já usa o dólar há bastante tempo. E de fato, a inflação lá é bem controlada. Por quê? Porque não tem jeito. Não tem como o governo imprimir dinheiro se ele usa dinheiro de outro país. Então não tem como resolver isso daí. Acaba controlando a inflação. A Argentina poderia fazer a mesma coisa? Poderia, mas tem um porém na Argentina. O porém é que o governo argentino é grande demais para o tamanho do país. Então, para fazer uma coisa desse tipo, como é que hoje o governo resolve? Ele imprime dinheiro para pagar os funcionários todos, para pagar todas as obrigações do Estado. Eles imprimem dinheiro e pronto. Isso causa inflação, mas eles conseguem pagar tudo. O que o Milley quer fazer é passar tudo para dólar. O que vai acontecer nesse caso? A questão toda é qual é a taxa de conversão. Porque os salários dos funcionários públicos, por exemplo, vão ter que ser reduzidos. Você vai ter uma redução do tamanho desse gasto com o governo, justamente para permitir que o que o governo arrecada seja suficiente para ele pagar para todo mundo. Porque lembra, a Argentina não pode imprimir pesos. Se ela está usando... Desculpa, a Argentina não pode imprimir dólares. Enquanto ela está usando peso, ela pode imprimir pesos. Então ela consegue fazer esse truquezinho da inflação. Mas se ela dolarizar, ela não tem como imprimir dólares. Então ela vai precisar ter o que ela arrecadar. Ela vai ter que usar para bancar os gastos dela. Ela não pode gastar mais do que isso. E isso é um desafio. Foi o que o Brasil fez lá em 1954. O Fernando Henrique Cardoso tinha uma plataforma justamente de diminuição do tamanho do governo e aumento dos impostos. Isso que permitiu equilibrar a coisa aqui no Brasil, mas foi uma época trágica. O Fernando Henrique privatizou um monte de empresas, vendeu um monte de coisas justamente para diminuir o tamanho do Estado. Será que a Argentina vai conseguir fazer isso? O pessoal na Argentina é socialista pra caramba, adora Estado grande. Igual aqui no Brasil, então não é muito diferente do Brasil, não. Mas eu acho bacana isso daqui porque isso está levando realmente o nome do Javier Milley e, por conseguinte, do anarcocapitalismo para várias outras regiões do mundo. O pessoal está vendo isso como realmente uma alternativa. E chega a ser curioso o governo fazer esse protesto contra o avanço eleitoral da oposição. E, repara, o avanço da oposição é significativo. Porque se você somar o Milley com a Bullrich, dá mais de 64% dos votos. É uma vitória avassaladora da oposição aqui. Tudo bem que o Milley tem só 42%. Esse pessoal aqui, esses 22% aqui, ainda preferem, sei lá, o PSDB de lá, que é a centro-esquerda de lá. O pessoal que não é tão à esquerda quanto o Sérgio Massa, mas é só um pouquinho à esquerda. Mesma situação do Aécio Neves, do Dória, do pessoal do PSDB aqui no Brasil. Agora, o Milley está despontando nesse negócio. E a tendência é que, à medida que chegue perto da eleição, mais votos da Patricia Bullrich migrem para o Milley, fazendo com que ele ganhe com folga do Sérgio Massa. À medida que o pessoal que vota na Bullrich percebe que ela não tem mais chance de ganhar, que ela está ficando em terceiro lugar, qual que é a tendência natural? Eles não vão votar no Sérgio Massa. A tendência é migrar para o Milley. Então tem muita chance do Milley ganhar essa eleição a ponto do governo estar desesperado. E o governo Lula já está vendo isso como ruim. Por quê? Porque ele já está vendo o 2016, o 2026, que é logo ali na frente, né? 2026, eleição aqui no Brasil. O que que tende a acontecer? É o que eu falei para vocês. Começou com a informação descentralizada e distribuída lá por 2010. As pessoas começaram a conversar entre si, começaram a perceber o engano que é esse negócio da mídia centralizada jogando socialice na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. As esquerdas no mundo todo começaram a perder poder. Aí começaram a surgir nomes mais à direita, né? E alguns são muito criticados, como Trump, Bolsonaro. Enfim, tem vários nomes da direita e o pessoal trata como se fosse a mesma coisa. Mas é um ponto que eu sempre levanto aqui. Não é a mesma coisa, não. Esses nomes todos têm... A única coisa que eles têm em comum, na verdade, se você pegar ali, é justamente a oposição à esquerda. Por exemplo, o Trump foi totalmente pandemínio. O Trump mandou fechar tudo, mandou fazer a vacina. Trump foi o grande defensor da vacina lá nos Estados Unidos. Queria que todo mundo ficasse em casa mesmo e coisa e tal. Bolsonaro já teve uma abordagem mais correta aqui no Brasil, né? A Marie Le Pen tem outro tipo de padrão lá na França. Essas pessoas não são iguais, são muito diferentes. A questão toda, o único ponto que une esses nomes todos aí é que eles são contra a esquerda. E a esquerda mundial, que é a aristocracia socialista mundial, se uniu contra esses nomes. Vendo neles um movimento anti-esquerda, um movimento de extrema direita, como eles gostam de ver. E aí o que aconteceu? Lá na Argentina ganhou o Macri. O Macri ganhou e a esquerda veio com tudo pra retomar o poder. Como fizeram nos Estados Unidos, como fizeram no Brasil, como estão fazendo em vários lugares do mundo. A esquerda tá desesperada justamente porque tá perdendo o poder. E fizeram de tudo pra voltar ao poder. Só que o que o pessoal na Argentina tá começando a perceber? Que não adianta, porque o Alberto Fernandes entrou lá e pra cumprir as promessas malucas que ele inventou na campanha dele, ele não consegue fazer nada, a economia ficou em frangalhos, destruiu tanto o país que no final das contas abriu caminho pra voltar à direita. E uma direita ainda mais séria, uma direita ainda mais consistente do ponto de vista da liberdade, que é justamente o Milley. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. Bolsonaro ganhou, a esquerda fez de tudo pra voltar ao poder. Mas, meu amigo, você não faz ideia do nível que precisaram fazer pra botar aquele jabuti no alto daquela árvore. Fizeram tudo que era possível e algumas coisas que não eram possíveis eles fizeram também pra botar o jabuti lá no alto da árvore. Vai resolver alguma coisa? Não, não vai. Porque a questão é que o problema não é Bolsonaro, nunca foi Bolsonaro. Como não era o Macri na Argentina, como não era o Trump nos Estados Unidos, o problema é a informação descentralizada e distribuída. E eles ainda tão nessa ilusão de que não, a gente vai passar o PL 2630, um PL qualquer pra proibir fake news e coisa e tal. Eles não perceberam ainda que eles não vão conseguir fazer isso. A internet é essencialmente anárquica. Ela não consegue ser pautada. Nem o Partido Comunista Chinês consegue lá na China. Com todos os firewalls do mundo, eles não conseguem controlar a internet. E isso só vai levar a que vai passar o tempo. O Lula vai fracassar no governo dele. Já tá fracassando agora. Já tá a inflação explodindo. Já tá um monte de coisa dando merda aí no governo dele. No final das contas, vai chegar 2026 com o governo totalmente quebrado, igual o do Alberto Fernandes. E aí? A questão que fica é quem vai ser o nome pra tirar o Lula daqui? Vai ser mais a direita ainda do que Bolsonaro. Eu não sei quem vai ser, não. Mas tomara que seja um bom nome. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti